Oi gente, eu decidi hoje gravar uma resenha sobre esse produto aqui, pessoal, Rosa Amazônica, tá? O pessoal falando bastante desse produto, que realmente ele ajuda aí a rejuvenescer a pele, que ele tem efeito lifting, que ele faz e acontece. Será que tudo isso é verdade? Então eu decidi trazer aqui, gente, uma resenha desse produto e falar pra vocês como que tá sendo a minha experiência, quais são os benefícios desse produto aí, o Rosa Amazônica, se ele realmente funciona, se ele tem esse efeito milagroso aí que dizem, né, efeito lifting, aquele efeito ali momentâneo de rejuvenescimento da pele. Então assiste esse vídeo até o final, que com certeza você vai gostar das informações que eu vou te dar sobre esse produto, tá bom, pessoal? E também eu tenho aqui umas dicas pra te ajudar, depois que eu falar aqui tudo que eu tenho pra falar pra você, se você achar que ele é pra você, eu vou te dar algumas dicas pra você realmente fazer a sua compra de forma segura, tá, gente? Eu fiz a minha compra, recebi o produto aqui tranquilamente, então é isso, pessoal. Bom, o Rosa Amazônica, gente, é um serum de rejuvenescimento facial, tá? Ele tem o efeito lifting, né, ele tem esse efeito. Você passa ele na pele, né, você aplica e você vai sentir ali em poucos minutos, né, a sua pele já com um aspecto bem melhor, tá? Aquelas linhas bem finas, ele vai então fazer esse efeito lifting, tá, melhorando aí o aspecto da sua pele. Então ele tem ação imediata, tá? Ele vai agir no momento que você usa e ele também tem o efeito prolongado, que é aí em média, né, o fabricante do produto aí, os especialistas pedem pra que você use aí no mínimo 3, 4 meses pra poder você ter resultados a longo prazo, tá? Porém ele tem o efeito lifting, assim que você passa você já sente aí esse efeito instantaneamente, que ele vai reduzir a aparência das rugas e das linhas de expressão, tá? Outra coisa, gente, que ele vai fazer também, ele hidrata a pele, tá? E essa hidratação, ela dura aí por 24 horas, então ele já funciona também como um hidratante. Ele ajuda a clarear e uniformizar também a pele, tá? Então a clarear as manchas da pele, deixar a sua pele com um tom uniforme, eliminar pés de galinha, pessoal, assim, olha, pés de galinha no cantinho dos olhos, isso é maravilhoso, tá? Porque eu, por exemplo, tava sentindo a necessidade de um produto pra me ajudar com isso. Então eu decidi pela compra aí do Rosa Amazônica, pela propaganda do produto, né? Muita gente falando bem e realmente é um produto que ajuda, tá, pessoal? A dar aquela reduzida, aquela esticada, deixar a pele mais firme, tá? Com um aspecto mais jovem momentaneamente, tá bom, gente? Lembrando que ele também tem ação duradoura, mas isso a gente precisa estar fazendo uso por um tempo maior, a longo prazo. Ele reduz também o bigode chinês, né? Que são esses vincos que a gente, às vezes, tem aqui, né? Então ele é um produto, gente, com alguns ingredientes específicos aí pra a pele, né? Pra o rejuvenescimento, pra a restauração da pele, que são a rosa mosqueta, né? Essa rosa mosqueta amazônica, por isso o nome do produto, Rosa Amazônica. Então essa rosa mosqueta unida ao ácido hialurônico, que a gente sabe que é incrível e aí um ingrediente potente pra preencher a nossa pele, né? E também o verisol, gente, que é o colágeno aí, um tipo de colágeno específico pra restauração da pele, tá? É o único colágeno que age diretamente na pele pra rejuvenescer, tá bom, pessoal? Então a forma de uso dele, gente, é bem tranquila, tá bom? Então você vai usar aí pela manhã, principalmente, tá? Se usar uma vez ao dia já tá bom, ok? Você vai passar pela manhã. Antes aí de você fazer a sua maquiagem ou antes de você passar o protetor solar, você passa o rosa amazônica no gosto, tá? Você pode usar outras vezes durante o dia. E já que ele tem esse efeito lifting, você pode usar antes de ir pra uma festa ou sair pra algum lugar que você queira realmente esse efeito. Então você vai usar ele antes de fazer a sua maquiagem, tá? Ele vai manter a sua pele hidratada, vai dar aquela esticada na sua pele ali instantânea, né? E isso vai durar aí, em média, por quatro a seis horas, tá bom, pessoal? É aquele efeito cinderela, né, que a gente fala, tá bom? Eu deixei aqui, pessoal, na descrição o link pra o site lá onde que eu comprei esse produto, tá? Esse aqui é o produto original, tá? É um produto que tá aí com maior fama, né? Então a gente sabe que pode haver algum tipo de falsificação ou pessoas aproveitando aí da fama do produto pra dar golpes na internet, tá? Então eu comprei, pessoal, no site oficial, eu recebi aqui tranquilo, tá? Eu comprei o kit recomendado, que é o kit de três frascos, tá, gente? E eu deixei aqui na descrição o link pra o site onde eu comprei, que é o site oficial, caso você ache que esse produto é pra você, tá? Então é um produto que vai te realmente devolver aí alguns anos, né, da sua pele. No caso, ele vai te rejuvenescer em alguns anos, tá? E você realmente vai ver, né, a sua pele melhorar a cada dia com o uso desse produto. Mas tem que ter paciência, né, gente? É um produto que a gente vai usar diariamente, vai fazendo tratamento. A pele a gente precisa lavar, tá? Lavar antes com sabonete aí. Eu uso sabonete de bebê, eu gosto de lavar minha pele com sabonete de bebê. E em seguida você vai aplicar o rosa amazônica na pele limpa, tá? É bem simples de aplicar, gente. Você vai pegar, ele é um ponta-gotas, tá? Esse branquinho aqui, o biquinho dele é de borracha. Então você vai pegar o produto aqui, tá? Você pode colocar no dedo. E aí você aplica na sua pele. Ou você pode simplesmente fazer isso aqui, olha. E aí você vai o quê? Vai dar leves batidinhas, tá, gente? Pra aplicar aí o produto, tá? Eu já passei, tá, pessoal? Mas eu tô passando aqui pra mostrar pra vocês mais ou menos. É assim, você vai dar leves batidinhas, tá bom? E ele vai aí, depois que ele secar, tá? Mede aí uns quatro a cinco minutinhos, ok? Você já vai começar a notar esse efeito aí, que é o efeito cinderela, né? Que é aquele efeito imediato de rejuvenescimento da sua pele, tá, pessoal? Então, gente, um produto aí aprovado, tá? Um produto incrível. E um produto que eu decidi testar e que eu estou gostando. E decidi trazer aqui esse review pra você, tá? Então, se você achar que é pra você, o link já tá aí na descrição. Uma coisa que eu quero dizer pra vocês é, não compre esse produto em outro site, como eu falei. Não compre em locais que você não tenha garantia de ser o produto original, tá? Outra coisa, quando você for fazer a sua compra, coloca os seus dados corretos, tá? O seu nome, seu CPF, um e-mail, tá bom, gente? Um e-mail, é muito importante que seja um e-mail válido. E também coloca o endereço certo pra entrega, tá? Que você vai receber com certeza. Porque foi o que eu fiz, tá, no site oficial, seguindo essas recomendações. E foi bem tranquilo aí a minha compra. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like aí. Se ficou alguma dúvida, pode comentar também. E até mais!